Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de criação da minha participação para o desafio que rola aqui no canal todas as semanas E você pode participar também e ter sua arte exibida nas lives de terça-feira e até mesmo receber uma desencaminha É só me seguir nas minhas outras redes sociais, em especial o Instagram pra ficar em dia com as regras e como enviar o seu desenho, então confere lá E se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada E se você já é de casa, deixa aquele like gorduroso pra nós O tema dessa vez era algo complexo, porém de potencial ilimitado A proposta era desenhar as posturas mentais que desejamos cultivar pra que 2019 seja um ano incrível A nossa maneira de perceber o mundo ao nosso redor muda a forma como nós interagimos com ele E assim, todas as nossas possibilidades mudam também De nada adianta que todas as peças do quebra-cabeça estejam no lugar se não temos a perspectiva correta pra ver a imagem que se forma De nada adianta as oportunidades que cada dia oferece pra gente se não conseguimos percebê-las e aproveitá-las Muitos dos nossos objetivos dependem de uma mudança da nossa perspectiva Pra atingir muitos dos nossos objetivos, dependemos de uma mudança na nossa perspectiva E o cultivo de qualidades mentais que façam a diferença E esse é um ano de grandes mudanças pra mim, onde eu vou precisar de muita força pra tudo dar certo A minha mente precisa estar afiada como um machado E pra cumprir com este desafio aqui, a minha sugestão era utilizar metáforas visuais ou simbologia pra conseguir construir a sua representação das qualidades que você precisa E pra isso, você deve antes se investigar, se analisar, perceber as próprias falhas pra tentar encontrar o que precisa ser ajustado e o que pode ser melhorado E detectar qual postura mental vai te ajudar com isso e depois encontrar um símbolo que a represente Não é fácil Nessa minha arte, o primeiro e fundamental elemento que eu queria representar era a minha vontade A minha inspiração inicial pra começar alguma coisa Aquele desejo de emagrecer, aprender outro idioma, estudar mais durante a semana Trazer mais vídeos pro canal, me desenvolver como pessoa Essa vontade, essa determinação interna tem que ser pétrea Tem que ser fixa, gigante, imóvel, enorme Tem que ser inabalável Uma vez que eu tome a decisão, que eu decida cultivar melhores hábitos Eu tenho que manter essa escolha E fugir disso que foi definido seria como tentar arrastar essa pedra enorme Eu quero que desistir seja mais trabalho do que continuar Eu tô cansado de largar a mão, de deixar pra depois Eu preciso tomar uma decisão e mantê-la firme e imóvel Essa é a minha simbologia pra isso, né? Pra ser fiel com as melhoras que eu quero aplicar na minha vida É transformar as decisões que precisam ser feitas Pra que essa melhora pessoal seja possível Em uma pedra gigantesca que eu não tenha como mover E pra representar a preciosidade, o valor disso Eu decidi também demarcá-la ali com um shimenawa Aquelas gigantescas cordas de palha do shintoísmo Que indicam quando algo é sagrado, como um templo ou um santuário japonês E também serve pra objetos como árvores, pedras e todo tipo de coisa Grandiosidade e peso eram coisas que eu queria representar em toda essa arte aqui E pra isso, dimensão é fundamental, né? Coisas grandes tendem a ser mais pesadas E você constrói escala com cenário E pra criar um ambiente, eu me inspirei em um recente passeio com amigos Onde Deus mergulhou aí numa cachoeirinha E haviam lá pedras enormes E essa sensação tão libertadora da natureza, né? Sempre viva, sempre em crescimento Da água sempre fluindo Então, eu adicionei um semicírculo de grandes cachoeiras ali atrás Aqui, uma das ideias é também a pressão natural e constante Do fluxo intermitente da água Que sempre impõe aonde ela passa uma espécie de renovação, né? Essa constante resistência também das pedras De tomar aguada todo dia Tem muito a ver com permanecer forte Apesar dos desafios também E se hidratar, eu acho Eu já tô fazendo um esforço, né? Pra achar significado Mas eu precisava também de protetores Igualmente gigantescos para a minha vontade Conceitos e valores que a mantivessem intacta Só o desejo por si só não se sustenta Pra isso, um rixi, um lutador de sumô Seria o representante pra mim da disciplina Da capacidade de obedecer a si mesmo De ser fiel com a própria palavra De treinar e se humilhar Rolar no chão, suar e ficar em frangalhos Fazer de tudo que for necessário pra se tornar mais forte Isso que eu gosto da imagem do sumô, né? Essa determinação inabalável Esse espírito guerreiro E também tem um detalhe sobre como funciona o esporte Que acho que tem bastante a ver Num campeonato de sumô Um baixou dura 15 dias E a cada dia há uma batalha Há uma oportunidade de vencer Durante a competição Não adianta ganhar somente uma vez É preciso consistência Esse esforço pontual a cada dia Porém monumental Que não é fácil empurrar um cara dos 150kg pro outro lado Pra garantir uma vitória É a soma dessas conquistas Que levam a promoção de ranking A desafios maiores E tornar-se um campeão É ser aquele que menos falhou Durante esses 15 dias Tem algo muito legal nisso pra mim Dessa perspectiva da vitória diária Da luta incessante Do treino constante Da soma das vitórias futuras Da soma das vitórias passadas Tem descanso, tem pausa Mas tem o dia E o momento em que o trabalho Tem que ser feito e aniquilado Isso pra mim tá sendo muito interessante agora Mas uma mente obediente E determinada Por mais que seja útil Pra manter bons hábitos Pode ser também uma mente Um tanto quanto limitada E por isso eu queria também No outro lado Dessa gigantesca pedra Da minha vontade Colocar mais um guardião Que representasse A reflexão Os processos intelectivos Que me levam A tomar melhores decisões A voz da razão Que me informa Quando eu não tô sendo honesto Comigo mesmo Quando eu fujo Por preguiça ou covardia De fazer o que deveria ser feito Pra isso Uma figura grega Forte e barbuda Representando A filosofia O amor pelo conhecimento Me parecia um bom símbolo E olhando bem Esse cara tá bem parecido Com uma estátua do Platão Este também representa Um pouco do meu compromisso Com a leitura Que no final das contas É o que me permite Escrever três páginas E trazer dez minutos de fala Pra vocês em cada vídeo Aqui no canal É essa busca Absorção e incorporação De novas ideias De reflexões E conceitos Um lado dessa imagem Curiosamente É mais oriental E outro mais ocidental Ambos características Do passado O que tem a ver comigo Em uma questão De identidade De uma maneira Bem mais profunda Também do que Eu podia imaginar A princípio E eu percebi Que nas mãos Dos meus guardiões Ainda havia espaço Pra fazer Eles segurando itens Já que eles estavam ali Com o punho fechado E pra reforçar O aspecto de guerreiro Implacável Do Rikishi Eu o fiz Segurar uma katana A espada samurai Que é um item Que os Yokozuna O rank mais alto Do sumô Também portam Em suas fotografias Oficiais E consultando Aquela arte incrível Da escola de Atenas Pintada pelo Rafael Lá em 1500 Eu reparei Na forma elegante Como Aristóteles Carregava Um grande livro Ele apoiado na coxa E eu decidi Adicionar isso Também aí Na minha imagem Pra complementar A figura do filósofo grego Na hora da pintura Eu quis trazer Os tons ciano Da água Fazer com que a cachoeira Produzisse uma grande névoa Nas partes mais distantes Ali Destacando Esses elementos Mais à frente Como a estátua E a pedra Ao centro E também Queria uma iluminação Que produzisse sombra Suficiente Pra que tivesse Espaço Pro rebatimento Da água Atingindo ali As grandes figuras E pra finalizar De verdade Eu pensei Que valeria a pena Incluir ali Um pequeno Guilherme Ao meio Mais um elemento Pra reforçar a escala Eu quero que esse Seja o tamanho Da minha determinação Pra esse ano O que eu vou precisar São desafios Como eu nunca antes Tive na minha vida E eu me sinto agora Abastecido E pronto pra 2019 Janeiro tá quase no final Ainda dá tempo De você definir uma direção De colocar no lugar A sua determinação E pensar nos valores Que segura tudo isso junto Tá mais do que na hora Da gente começar A trabalhar duro De verdade E essa é a minha ilustra Dos guardiões Da minha determinação Pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse foi um desafio Bem maluco Eu não sei quantas pessoas Participarão disso Mas eu sei que Foi bem importante pra mim E a gente se vê No próximo vídeo Pessoal Muito obrigado Pela sua presença Valeu e Falou Tchau